Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? De feliz, cara! Torcedor do Atlético, a gente que produz conteúdo pro Atlético tá sentindo falta de dias mais movimentados O Atlético ainda não faz um mercado muito agitado, tem a situação do Marcinho, do Babi É o Atlético que não consegue jogar muito, né? Teve jogo contra o San Norte, contra o Cascavel Mas não, é uma rotina de jogos, é um jogo aqui, um jogo ali, a gente não sabe quando vai ser o próximo Então quando a gente tem um dia com um evento tão especial como é o evento de hoje A gente fica mais empolgado, a gente fica mais feliz E hoje a gente vai saber quem o Atlético enfrenta na fase de grupos da Copa Sul-Americana O Atlético que entra nesse sorteio como cabeça de chave E eu acho que a gente poderia estar com uma sensação diferente De muita frustração por não estar disputando a Libertadores Afinal, o Atlético ficou fora da competição por causa de um ponto, um mísero pontinho Mas eu acho que não é uma sensação de frustração É uma sensação de um retorno com muita expectativa numa competição que o Atlético foi muito feliz Que o atleticano foi muito feliz Onde o clube conseguiu sua primeira conquista internacional E abriu a porta também pra um momento muito vitorioso Talvez o mais vitorioso da história do clube Onde começou com o Paranaense de 2018 ali Mas até ali o Atlético Tudo bem, o Atlético é um Paranaense Mas o salto, a mudança de patamar Veio com o título da Sul-Americana Com aquela campanha maravilhosa Goleando o Penharol Eliminando o Fluminense Eliminando o Bahia Ganhando da maneira que foi aquela final contra o Júnior Barranquilha Então foi uma competição que trouxe muita coisa pro Atlético Deixou um legado muito legal E a gente vai falar de três pontos Que esse legado acabou beneficiando a história recente do clube Porque eu acho que se não fosse esse título da Sul-Americana Se o pênalti do Barreira tivesse entrado Talvez o Atlético não tivesse em um momento tão bom De tanta estabilidade Talvez se 2018 não tivesse acontecido o título da Copa do Brasil Provavelmente também não teria acontecido Mas vamos começar com o número três Dos três pontos a gente sempre começa com o número três Eu acho legal a gente destacar o conforto financeiro Que o título da Sul-Americana deu pro Atlético Pensando em legado Pensando, beleza, o título aconteceu Mas depois do título O que começou a acontecer de maneira diferente na história do Atlético? O que começou a acontecer de maneira mais estável? De maneira mais firme mesmo? De time que realmente mudou de patamar Alcançou o nível de um campeão intercontinental E cara, foi um título que botou muita gente na vitrine Se a gente for parar pra pensar Do time titular Santos Jonathan Thiago Heleno Léo Pereira Léo Pereira foi vendido Lloyd foi vendido Aí no meio de campo de Bruno, Lúcio e Veiga O Veiga tava emprestado Mas o Bruno acabou sendo vendido Aí lá na frente Nickão, Marcelo e Pablo Pablo foi vendido Você teve a venda do Rony Óbvio Outros jogadores Acabaram se destacando também na campanha de 2019 Mas por exemplo Pablo e Lloyd apareceram e apareceram super bem O Atlético começou a fazer um caixa suficiente Nessa geração Que é uma geração muito vencedora Uma geração que acabou dando muitos frutos ao clube Mas esse caixa Hoje eu tenho a impressão Se não fosse esse caixa Eu não sei qual seria a situação do clube Em um momento que o clube arrecada tão pouco O Atlético hoje não tem patrocinador mais O Atlético hoje tem uma queda gigantesca Em relação ao número de sócios Então o Atlético tá tendo muita dificuldade De conseguir vias de lucro Vias de lucro Então vejo um início De uma consolidação De uma geração muito boa Como a gente falou Lloyd, Renan, Bruno Lloyd, Bruno, Pablo, Léo Pereira, Rony Todos foram vendas muito importantes pro clube Pra hoje trazer essa estabilidade E fica um incentivo O Atlético, pelo amor de Deus Volta a utilizar os jovens jogadores Os jovens jogadores fizeram você chegar no ponto mais alto da América Ou talvez o segundo mais alto Porque o mais alto é o campeão da Libertadores, né? Então volta a utilizar os jovens Pelo amor de Deus, clube Atlético Paranaense Então vamos lá A gente já falou do terceiro ponto Agora a gente vai pro número dois Pro ponto número dois O que aquele título de 2018 trouxe de legado O que aquele título de 2018 acabou estabelecendo Não só naquele momento, mas na história do clube Eu acho algo muito importante Que é algo que o torcedor do Atlético tinha quase como trauma Que era chegar em momentos decisivos E não acabar consolidando essas chegadas Essas campanhas muito positivas Você tinha desde 2001 Que eu acho que foi a última grande conquista do Atlético O vice-brasileiro de 2004 O vice da Libertadores de 2005 A semifinal de 2006 da própria Sul-Americana Aí teve 2013 Então era uma sensação que quando o clube chegava Não conseguia confirmar que era um clube grande Que era um clube realmente pra conquistar títulos Que o Atlético chegou pra ficar entre os maiores clubes do futebol brasileiro Realmente é um clube de protagonismo É um clube protagonista Então essa sensação que não é só chegar Não é só chegar É chegar e ganhar E da maneira que foi O Atlético poderia ter perdido aquele título Em vários momentos ao longo da campanha E principalmente na final Se você for parar e pensar Qual adversário que chega numa final Ele consegue perder dois pênaltis em dois jogos diferentes Então acho que foi um jogo de De uma conquista de casca De uma conquista de cancha De saber ser time de guerra Mas também saber vencer Não adiantava só disputar Não adiantava só lutar Não adiantava ser só raçudo Sabe? Em 2005 o time foi raçudo Em 2004 o time jogou muito Em 2013 o time foi surpreendente Assim como em 2006 Tinha vários fatores para a gente elogiar Nessas campanhas de quase Mas em 2018 não Em 2018 acabou Esse pesadelo do quase Essa lenda que o Atlético chegava e não ganhava E acabou enfileirando títulos Foi em 2018 Mas também com essa base Com esse espírito vencedor Também chegou Em 2019 Foi muito importante Com os jogadores que acabaram Mudando o patamar da história do clube Mas também entrando na história do clube Com um patamar diferente Tiago Heleno virou ídolo Santos virou ídolo Tiago Nunes virou ídolo Sabe? Você teve Renan Você teve Bruno Você teve Pablo Nicão Cirino Então acho que todos esses são personagens Muito importantes Que acabaram deixando O nome na história do Atlético Por todos os serviços prestados Mas também Por todas as taças levantadas Né, seu Lúcio Gonzalez? Né, meu ídolo Sócrates? Então Eu acho que essa sensação de Cara, a gente pode chegar e ganhar É algo muito importante Merece ser destacado Sim E agora o número 1 Eu acho que é o número mais importante Obviamente, né Que tá a listinha do 3, 2, 1 É a capacidade de viver grandes noites Na América do Sul Assim O Atlético Desde 2018 Vem se notabilizando Por grandes noites Por competitividade Por chegar e eliminar um New Old Boys Por chegar e eliminar um Penharol Por chegar e eliminar um Bahia Da maneira que foi Por ganhar uma Sul-Americana De De uma forma assim Emocionante Ao extremo Então Foi o início de uma consolidação Referente a virar um clube continental O Atlético Que já foi considerado um clube estadual Aí depois foi um clube regional Aí depois foi um clube nacional Agora pode se dizer que é um clube internacional Campeão sul-americano É um time que tem mais participações em Libertadores Do que vários concorrentes Que consideram maiores entre o G12 É... E pô Depois de 2018 Que como eu falei Tiveram grandíssimos jogos Grandíssimos jogos Ninguém chega na casa do Penharol E goleia à toa Ninguém chega no Maracanã E se impõe À toa Sabe? Fonte nova Lotada Vamos lá Vamos acabar com a festa dos caras Sabe? O Junior Barranquilla É um adversário Que está sempre frequentando As principais competições sul-americanas Aí isso abriu uma porta também Pro clube evoluindo A gente está falando de legado Então não fica só em 2018 Em 2019 Goleada em cima do Boca Juniors Um time muito competitivo Um time que ganha de Tolima Um time que mostra a força da Arena da Baixada Sabe? Poderia até ter mostrado mais Se as chances naquelas oitavas de final Tivesse entrado o Atlético Poderia tranquilamente ter feito Dois, três gols no Boca E ter ido pra La Bombonera Com conforto maior Mas mesmo assim Mostrou força Mostrou força na Recopa Contra o River Mostrou força na Libertadores Contra o próprio River Em 2020 Onde foi mega competitivo Mesmo tendo vários jogadores com Covid Vários jogadores que não estavam rendendo o máximo Mas pô Foi um adversário muito complicado Na primeira fase Pô Foi lá em George Wusterman Lá em Cotia Bamba E acabou ganhando o jogo Um confronto na altitude Que o clube nunca tinha ganho Ganhando o Penharol Com golaço de letra Então Viu do Colo Colo A gente está falando de times relevantes No cenário Da América do Sul E eu acho que esse Início do El Paranaense Foi lá em 2005 Aí teve 2006 Mas a confirmação mesmo Estabilidade O legado deixado Foi realmente em 2018 Então Trazendo essas boas lembranças Trazendo a importância desse título Para a história recente do clube É que eu convido vocês Vamos fazer live ao vivo Não sei se eu posso transmitir o sorteio Mas a gente vai acabar Ficando narrando A gente vai acompanhar Absolutamente cada detalhe Qual vai ser o grupo do Atlético Vou passando todos os dados Para vocês Então Fica o convite É E que a gente possa viver novamente Noites incríveis Uma campanha incrível Assim como foi em 2018 Beleza? Tamo junto a nós Rapaziada E conto com vocês Em breve Daqui a pouquinho Beleza? Tamo junto a nós Tamo junto a nós